Me ensina, marinheiro Como meu barco é mar Maré cheia, maré baixa Não deixe o barco afundar Mestre de embarcação Muitas maré já venceu Não é qualquer marola Que vai virar o barco seu Me ensina, marinheiro Como meu barco é mar Maré cheia, maré baixa Não deixe o barco afundar O fogo do mar Que a mim me ensinou A aguentar o leme Até nas horas de dor Me ensina, marinheiro Como meu barco é mar Maré cheia, maré baixa Não deixe o barco afundar Maré cheia, maré baixa Sempre é ele a cenoura Eu agradeço ao mestre Não deixe o barco afundar Maré cheia, maré baixa Maré cheia, maré baixa Maré cheia, maré Legenda por Sônia Ruberti